O que está mais lá dentro da onda de irmãos aqui, viu? Obrigado. O que está desculpado com uma de hoje? Isso é muito bom, é que eu já vou falar. Eu quero pedir, meu nome está na vossa banda, eu quero dar uma imagem na caminhada que ele acontece. E quando vamos brincar, nós vamos se ver com um palco, com uma camada, pra ver o que está mais lá dentro da sua frente maravilhosa. Eu quero pedir, vamos ser vhornas, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir. Eu quero pedir, meu nome está muito ánimo. Eu quero pedir, eu quero pedir, eu vou pedir, até agora, Oito ele vai fazer. Tendo canto rafa. Amém, eu vou ter! Os caras de patria! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL